Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Naquelas cenas calientes, que meu irmão não me deixa ver Eu seria tua donzela, baby vem me salvar Porque eu até faria sozinha, mas perderia a graça Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e passo Oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme